O que é o tema de hoje? Vou explicar para vocês as bases teóricas e filosóficas do que é o marxismo cultural. Primeiro, cabe entender aonde e quando surge este conceito. Não é um conceito provindo de autores de esquerda. Não se encontra esse conceito nem na escola de Frankfurt, nem nos escritos originais de Marx ou outros autores de esquerda. Não. O conceito provém da direita, a direita política. Surgindo por volta da década de 80 do século XX, os anos de 1980. A partir de pensadores, tais como William Lentz, Alan Brown, Paul Weirich. E aqui no Brasil, eu diria a partir de 1993, Olavo de Carvalho. E mais recentemente ainda, você pode encontrar vários vídeos na internet, do padre Paulo Ricardo. Este mais focado na teologia da libertação e na Igreja Católica Apostólica Romana. Onde, segundo este padre, Paulo Ricardo, você teria a influência do marxismo cultural minando as bases da Igreja Católica. Estes autores, eles entendem que o marxismo cultural teria suas origens na esquerda. Veja bem, não o conceito. O conceito marxismo cultural pertence à direita. Mas o que o conceito representa, o que ele faz alusão, teria origem em autores como o italiano comunista, Antônio Gransch e o húngaro Jorge Lukács. Esses autores, bem como uma releitura dos escritos originais dos autores da escola de Frankfurt, o Max Hockheim, o Theodor Adorno, o Herbert Marcuse, dentre outros, faria com que a esquerda hoje, a nova esquerda, a dita esquerda identitária, fizesse uso de práticas que esses autores de direita que eu citei estariam chamando de marxismo cultural. Por sua vez, os teóricos provindos da esquerda, eles simplesmente negam a existência do assim chamado marxismo cultural. Um dos argumentos, e aí é uma falácia, eles dizem, olha, este conceito, marxismo cultural, não está presente em autores de esquerda, não está presente na escola de Frankfurt, não está presente no Gransch, no Lukács, não está presente nos escritos originais de Marx, logo ele não existe. Isto é uma falácia, porque como eu expliquei para vocês, o conceito não vai estar presente realmente em autores de esquerda, e sim a prática do mesmo, o conceito pertence a autores de direita, para tentar explicar uma prática atual da esquerda. Então, trata-se de uma falácia dizer que não existe simplesmente porque não está presente em autores de esquerda, realmente não está presente em autores de esquerda, somente a praxe, a prática. Então, por meio de vários argumentos, autores de esquerda buscam desacreditar este conceito e aqueles que o defendem. Eles procuram associar o conceito de marxismo cultural ao que foi, nas décadas de 30 e 40 do século XX, à propaganda nazista. fosse a propaganda nazista contra, na época, o regime comunista-stalinista ou mesmo a propaganda nazista antissemita, contra os judeus. Ou seja, buscam desacreditar este conceito. Buscam semelhanças. Olha, isso aqui é semelhante ao que os nazistas faziam com os judeus. Isso aqui é semelhante ao que os nazistas faziam com o comunismo de Stalin. Mas é uma tentativa de desacreditar o conceito. Ou seja, vocês vão estar falando sobre o que ocorre hoje, no século XXI, e que esses autores de direita estão rotulando por tal conceito. Também, os autores de esquerda dizem que tudo não passa de uma teoria da conspiração. Ou seja, nada disso existe. É uma teoria inventada. O pessoal está vendo conspiração onde não existe. E quem é esse pessoal que vê conspiração onde não existe? Segundo os autores de esquerda, são radicais extremistas de direita, extrema-direita. Agora, nem todo mundo da esquerda pensa assim, tá? Há aqueles de esquerda que reconhecem. Não, existe o marxismo cultural sim. É uma prática válida. Só que aí eles vão colocar, suavizando o que seria o marxismo cultural, mas vão admitir que existe. Mas, por regra, a maioria prefere não admitir a sua existência e denegrir aqueles que defendem tal conceito. Agora, quem faria a prática do marxismo cultural? Seria não a esquerda tradicional. A esquerda tradicional é aquela pautada no Marx, no Lenin, o marxismo-leninismo, que entende que a revolução vai se dar a partir da substrutura econômica, que é a economia, os meios de produção, tá? Essa parte vinculada ao materialismo da nossa sociedade, que há de gerar a superestrutura ideológica, as ideias, a cultura, a religião, o pensamento. Então, esta esquerda tradicional não entra nessa esfera do marxismo cultural, não. Quem vai estar ali presente na esfera do marxismo cultural é a assim chamada esquerda identitária, que vem a surgir após a escola de Frankfurt, em particular com Herbert Marcuse, que vão falar em quê? Em grupos minoritários, tá? Sabe, um grupo minoritário não é necessariamente aquele que possui menos pessoas do que outro grupo. Ele é chamado grupo minoritário porque tem menos status em relação ao poder, ao exercício do poder dentro da sociedade. Seriam os negros, as mulheres, os homossexuais, os criminosos presos e por aí vai, tá? E dentro dessa questão do marxismo cultural, os autores que defendem esse conceito vão dizer que se faz muito presente esta prática, esta influência na cultura. E aqui, veja, com cultura, pensamos em toda a produção artística, cultural, que você possa imaginar, cinema, arte, pintura, escultura, qualquer coisa. Dentro do que você possa rotular como cultura, estaria ali essa influência. Como também, claro, a educação, as escolas, as faculdades, a mídia em geral, sim, porque todos os jornalistas, ou quase todos, teriam sido cooptados por essa esquerda identitária. E aqueles comentaristas, jornalistas, que não teriam sido cooptados, teriam dificuldade de conseguir emprego ou um posicionamento em algum jornal, revista ou canal de televisão, tá? Porque não seriam bem-vindos, tá? Há uma ideologia reinante que você deve seguir. Ou você não é aceito naquele grupo, tá? Por régua. Então, há uma influência forte na sociedade, nas ONGs, sabe, as organizações não governamentais. E, claro, está nos sindicatos que seriam dominados por essa esquerda. Nos partidos políticos, todos, ou de esquerda ou de centro-esquerda. Mesmo muitos daqueles que se dizem de direita, na verdade, acabam sendo mais de esquerda do que de direita. Também se faz presente esta influência do marxismo cultural na religião. E, neste tocante, vários setores religiosos cristãos hão de acreditar que estão travando uma luta contra uma ideologia nefasta que deseja destruir os valores tradicionais cristãos. Uma ideologia que deseja minar a família e que deseja corromper a juventude. Isso que eu estou dizendo é só se olhar a internet, pegar vários vídeos de padres e de pastores falando exatamente isso. Olha, uma ideologia nefasta. O marxismo cultural está aqui para destruir a família. Está aqui para destruir os valores tradicionais cristãos. Então, se tornou lugar comum em alguns setores religiosos cristãos. Tanto os religiosos como também políticos conservadores de direita, eles entendem que possuem um inimigo comum, que seria justamente o marxismo cultural. Você vê a importância desse conceito que nós estamos trabalhando aqui? Isso envolveu um segmento enorme da política, porque eu estou falando de uma guerra política, direita e esquerda. E eles envolveu setores religiosos também, tanto protestantes, tanto católicos. Você vê o quanto que esse conceito é importante para você entender. Você tem... Vamos tentar desenvolver melhor isso. Você tem a escola de Frankfurt. Temos vários vídeos aqui no canal explicando a escola de Frankfurt. Um a um, todos os autores de uma playlist. Depois você dá uma olhada. Então, segundo a escola de Frankfurt, a classe burguesa e a classe proletária... A classe burguesa, às vezes, são os proprietários dos meios de produção. Os empresários, os comerciantes. E a classe proletária é o trabalhador. Aquele que só possui a sua força de trabalho para ganhar dinheiro. Ele não é proprietário dos meios de produção. Então, a classe burguesa e a classe proletária, eles perderam o seu potencial revolucionário. Sim, porque nos escritos originais de Marx e Lenin, quem faz a revolução é o trabalhador. É a classe proletária no seu embate contra a classe burguesa. É daí que nós temos a revolução comunista. Mas, segundo a escola de Frankfurt, eles perderam esse potencial revolucionário. E agora, a discussão não deve ser mais entre burguesia e proletariado. Não. Isso acabou, segundo a escola de Frankfurt. Agora, a discussão deve ser entre a classe opressora e a classe oprimida. Você vê, mudou o assunto. Agora, você tem os algozes e você tem as vítimas. Você tem os opressores e você tem os oprimidos. É um outro discurso diferente. E, com isso, nós passamos a dividir a sociedade em grupos de pares. Você tem, por um lado, os negros versus os brancos. Você tem as mulheres versus os homens. Você tem os homossexuais versus heterossexuais. E aqui, deixa eu fazer uma ressalva. Eu, como psicólogo, entendo que não existem nem homossexuais nem heterossexuais. Este rótulo só vale para comportamentos. Ou seja, você tem uma pessoa de comportamento homossexual e uma pessoa de comportamento heterossexual. Mas você não tem, porque não existe uma pessoa homossexual ou uma pessoa heterossexual. Beleza? Mas isso é só uma parte. Voltemos a opressores e oprimidos. Então, numa linguagem mais popular que você vai encontrar nos meios aí da internet, você teria os homossexuais versus heterossexuais. E você teria os ricos versus os pobres. Sempre aqueles que têm mais poder, manipulação desse status de poder, são os opressores. Então, se eu pensar desta forma, quem é que é o grande opressor? Quem é que é o grande algoz? Que faz todas essas vítimas, esses oprimidos? Quem é que é o opressor máximo? Ora, ele vai ser um homem, tá? Branco, heterossexual, cristão, de direita e também classe média. É, opa, acho que eu me descrevi aqui. É? Bem, deixa eu ir lá. Tá? É o nós contra eles. Tá? É um discurso, isso é uma narrativa. Tá? E aí teríamos que falar alguma coisa, mas talvez eu deixe para outro vídeo. Que é a não existência da verdade. Tá? Absoluta, na esquerda. Toda verdade é relativa. Não existe a verdade. Porque a verdade é fruto de uma praxe. A verdade é fruto das relações de trabalho. Então, se a verdade não existe, tudo é narrativa. Na verdade, você sabe o que é a verdade? A verdade, como também o bem, sabe? O bem contra o mal. Então, a verdade, o bem, é tudo aquilo que favorece a vinda da Revolução Comunista. Você sabe o que é a mentira? Você sabe o que é o mal? A mentira e o mal é tudo aquilo que retarda a vinda da Revolução Comunista. Tá? Se você for pegar a essência e fazer uma análise crítica dos estudos de Marx e Lenin, é isso que você vai encontrar em última instância. Mas eu teria que fazer um vídeo específico para explicar essas nuances. Por enquanto, fica só esta parte aqui sobre a verdade e o bem. Então, se afasta dos pressupostos presentes na esquerda tradicional marxista-leninista. Essa esquerda identitária, que faz uso do marxismo cultural. Então, se você pegar como eu tenho, amigo meu, que ele é marxista-leninista, sabe? É Karl Marx, o capital, economia. Ele fica tão horrorizado com essas questões do marxismo cultural como qualquer pessoa de direita. O que eu acho até engraçado. Mas, veja bem, a esquerda tradicional não apoia isso. Eles não veem um valor nisso. Segundo a esquerda tradicional, a questão é a economia. Não é a superestrutura. Porque a superestrutura ideológica é derivada da economia. Então, veja, aqui nós vamos substituir a ênfase na subestrutura da econômica justamente por essa superestrutura ideológica. Que é formada pela religião, pela filosofia, pela metafísica, pelo pensamento, pela cultura. Nós buscamos destruir completamente os fundamentos da civilização ocidental cristã. E criar o caos. Em suma, veja bem, quando você pega esse conceito de marxismo cultural, analisado pelos autores de direita, é claro que ninguém é inocente dizer que se vai fazer uma revolução comunista, entendeu? Defendendo bandeiras de grupos minoritários. Não é isto. O objetivo não é este. O objetivo, segundo estes autores, é outro. O objetivo é criar o caos. O objetivo é minar os valores tradicionais da nossa civilização judaico-cristã. Nossa civilização ocidental. Deste modo, também moldar a mentalidade das pessoas. É um processo de reengenharia social. Veja, vamos tentar botar isso mais claro. Os três pirares nos quais se baseia a cultura ocidental, judaico-cristã. Quais são os três pirares? Vamos pensar uma metáfora. Eu vou te chamar cada um destes pirares, vou batizar, vou nomear cada um destes pirares com o nome de uma cidade. Sim, gente. Uma cidade com todo um contexto histórico. Tá? Então, imagina uma cadeira tem três pés, tá? Esse tripé está mantendo essa cadeira em pé. Essa cadeira está sustentando toda a nossa civilização. Pois bem. Um destes pirares, um destes pés, eu vou chamar de Atenas. Sim, a cidade grega, lá na Antiguidade, Atenas. Não a atual. Lá na Antiguidade, Atenas. O outro pé, eu vou chamar de Roma. E o último destes pés que está sustentando a nossa civilização, eu vou chamar de Jerusalém. São esses três pés que sustentam toda a civilização ocidental cristã. Não são outros. Não há outro. Atenas nos traz a filosofia. Sim, a filosofia dos gregos. É o nosso modo de pensar. É a nossa lógica. Quando você diz que algo é verdadeiro ou que algo é falso, você está, querendo ou não, fazendo uso dos filósofos gregos. É uma forma de pensar nossa. A nossa ciência toda se pauta, em última instância, na filosofia dos gregos. Então, Atenas. Quando eu falo em Roma, estou falando no direito. O direito que está presente em toda a nossa sociedade. E quando eu falo em Jerusalém, eu estou falando na religião que domina boa parte do mundo. Que é a religião judaico-cristã. São esses os três pés que, segundo os autores de direita, que defendem o conceito de marxismo cultural, estariam sendo minados e destruídos. Sim, porque, veja, se você fizer uma leitura séria sobre o comunismo, jamais você vai ter uma revolução comunista. Se você não conseguir destruir esses três valores, Atenas, Roma e Jerusalém. Porque esses três pirares, Atenas, Roma e Jerusalém, sustentam toda a nossa civilização. Enquanto eles ficarem de pé, não vai ser possível uma sociedade comunista. É mudar as regras do jogo completamente. Então você tem que tirar os pés que sustentam essa civilização capitalista. E aí nós temos o quê? Nós temos a defesa de regimes autoritários, sim, gente. Regimes altamente autoritários, como foi o regime comunista, ou supostamente comunista, da União Soviética, do Stalin. Porque, veja, você já viu alguém de esquerda falar mal da União Soviética, do Stalin? E do mal lá na China? E do Maduro aqui na Venezuela? Porque nem da Coreia do Norte eles falam mal. Então, veja, é a defesa de regimes autoritários, supostamente comunistas. Eu digo supostamente porque se você pegar os escritos de Marx, nem sequer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é um país comunista. Não, não é. Mas isso aqui terá de ser discutido em outro vídeo, tá? Senão isso aqui vai ficar extremamente longo. Então, os pressupostos básicos aqui, dentro desta luta, tá? É que esta esquerda identitária busca destruir a liberdade de imprensa. É de uma forma sutil e disfarçada. Mas se você for ver onde esse processo já está mais adiantado, é sim uma busca pela destruição da liberdade de imprensa. E não só isso. Destruir também as liberdades individuais. As minhas e as suas. A liberdade de eu me expressar, de eu pensar, de eu falar, de eu divergir, de eu dizer algo diferente. De eu falar apontando o dedo. Olha, é isso que você está fazendo. Isso aqui é autoritarismo, tá? Então, veja. Dizer que algo é mentira é dizer que algo é verdade. E como eu falei ainda pouco, mentira e verdade só tem sentido dentro da tradição filosófica judaico-cristã. Você saiu daqueles três pirais. Atenas, Roma e Jerusalém. Não tem sentido você falar em verdade e mentira não, tá? Não tem. A não ser que seja daquela forma que eu expliquei. Verdade é aquilo que faz com que a revolução seja antecipada. E mentira é aquilo que retarda a vinda da revolução. Só nesse sentido. Então, eu estou falando em destruir o sentido e também o significado da democracia. A nossa democracia representativa, onde você escolhe aqueles que vão te representar, os políticos que vão te representar. Porque aqui é uma democracia que foi desenvolvida gradativamente no Ocidente. Eles falam de uma democracia participativa. Mas isso é uma forma de esconder, na verdade, o autoritarismo e o domínio da sociedade para um determinado grupo ideológico. Este sim que vai participar das decisões do governo. A democracia representativa, esta é combatida. Ela teria de deixar de existir. E no início, tá? No início desses movimentos, em qualquer país, tá? Pode ter religiões e religiosos, tá? Religiões cristãs e religiosos cristãos a seu favor, que defendam esses movimentos de esquerda e de esquerda identitária. Mas, quando essa esquerda consegue, de fato, chegar ao poder, ela assume atitudes destrutivas para com todo o cristianismo. Lembra, o cristianismo é um dos pilares, é uma das bases que sustentam a civilização nossa, civilização judaico-cristã. Você precisa destruir o cristianismo se você quiser construir uma sociedade alternativa. Então, os cristãos podem ajudar a levar essa gente ao poder. Mas, chegando lá, vão receber uma rasteira. Tá? Não tem como ser diferente, gente. Vamos prosseguir, claro. Mas, se você está gostando e não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E eu quero saber a tua opinião sobre isso. Deixa a tua opinião aí no nosso canal. Escreve aí nos comentários. Um outro ponto muito importante é o ateísmo. Ou seja, a negação da existência de um ou mais deuses. Deus não existe. Mas isso é mascarado. Por que é mascarado? Tá? Se você olhar à sua volta, o pessoal da esquerda identitária, o pessoal da esquerda em geral, mascara esse ateísmo com uma atitude de defesa de todas as religiões. Ora, mas se todas as religiões, todas as formas de ocultuar a um ou vários deuses são válidas, se existe um ou vários deuses, então, na verdade, eu não acredito em Deus algum. Eu sou ateu. Mas é um ateísmo mascarado. Está ocorrendo, na verdade, minha gente, uma guerra cultural. E isto tem o seu fundamento lá no comecinho do século XX, num conceito, temos até um vídeo aqui sobre isso, até com esse título, que é o da indústria cultural. A indústria cultural é um conceito que provém da escola de Frankfurt. Foi formulado por dois autores, o Max Hockheim e o Theodor Adorno, e foi adotado pelos demais membros da escola de Frankfurt. Quando a gente fala em indústria cultural, eu não sei se inocente, está dentro de um contexto marxista, que faz alusão ao cinema, TV, teatro, como, na época, vamos agora para o conceito original de indústria cultural, como propagadores dos valores capitalistas. Só que, veja, essa esquerda identitária, ela fez uma releitura da escola de Frankfurt, porque a escola de Frankfurt nunca se propôs a fazer isto. E por meio dessa releitura, já que agora ela conseguiu cooptar muitas pessoas no meio cultural, no cinema, no teatro, etc. Muita gente de esquerda, com cabeça de esquerda, identitária. Então, vamos colocar os valores em defesa dos grupos minoritários, vamos colocar a questão dos opressores versus oprimidos, nos nossos filmes, nas nossas peças de teatro, nos nossos livros e nas nossas novelas, para mudar a forma como as pessoas pensam. Reengenharia social. Isso é uma forma muito inocente de pensar, gente. Ninguém, agora eu vou falar, não como filósofo, que é uma das minhas formações, mas vou falar como psicólogo, que é outra das minhas formações. Ninguém aprende passivamente, gente. Você não senta ali no cinema, fica olhando para a tela, e aprendendo, absorvendo. Não, nós somos críticos. O ser humano é uma criatura crítica. Então, esta era uma crítica que se fazia à escola de Frankfurt, quando ela falava que os valores capitalistas eram passados pela indústria cultural para o trabalhador, para que esse não se tornasse revolucionário. E a mesma crítica agora pode ser aplicada a esta nova esquerda, esquerda identitária, quando ela muda os valores, não são mais valores capitalistas. Agora, são opressores versus oprimidos? Vamos mostrar os grupos minoritários ali no cinema e no teatro e nos livros. As pessoas não aprendem passivamente. E pior, elas se revoltam quando os valores mostrados para elas naquelas obras de arte são contrários aos valores que elas estão acostumadas na família e na cultura. Notou que eu falei família? Se torna importante você destruir a família. Porque, veja, é na família que você cria as primeiras ideias do que é certo e do que é errado. Então, se você quer uma sociedade realmente comunista, um dos seus inimigos é a família. Senão, você não vai conseguir esta sociedade. Então, vamos falar, a indústria cultural vai estar presente, muito presente, é só você ir no cinema. Vai ver as bandeiras que estão presentes lá no cinema? Ou liga a sua televisão na novela da sua emissora pré-direta? Seja ela qual for, você veja as bandeiras ali até no noticiário, na forma de você passar uma notícia. Então, essas bandeiras pertencentes à esquerda identitária estão presentes na indústria cultural. Tentando formar a tua cabeça, a tua opinião. Reengenharia social. Isso aí você confirma, é só ligar a televisão. Não precisa acreditar no professor Silvério aqui. Então, são, segundo os membros da escola de Frankfurt, em particular, Herbert Marcuse, são aqueles que se sentem à margem das benesses da sociedade. São aqueles que se veem sem esperança alguma, que nos trarão a esperança de uma revolução comunista. Você vê a importância dos grupos minoritários? Os ditos grupos minoritários, que estão ali presentes nessa esquerda identitária. São os sem esperança. São aqueles que acreditam que estão à parte das benesses da sociedade capitalista. E não adianta você dizer, mas minha gente, há 40 anos atrás, o teu grupo não tinha nada do que você tem hoje. A sociedade evoluiu, você tem muito mais do que você teria 40 anos atrás. Isto não importa. Não é o factual, não é o real, não é o concreto. É o imaginário. É como as pessoas se sentem, como as pessoas pensam, como elas acreditam. É isto que vale. Elas acreditam que não estão sofrendo das benesses da sociedade como deveriam estar. E elas acabam não tendo esperança. E são essas pessoas sem esperança que nos darão a esperança de uma revolução comunista. Olha que lógica bacana. Então, aqui nós temos presente o Herbert Marcuse. Temos também presente o Max Hockheim. E o Teodoro adorme ter uns vídeos no canal sobre cada um deles. É a escola de Frankfurt. Mas veja, estamos falando de uma releitura da escola de Frankfurt. São pessoas como eu, você e outros, só que vi esquerda, que pegaram esses livros, leram. Os autores são esquerdistas? São. Os autores são marxistas? São. Mas quem leu, resolveu fazer uma mudança, uma aplicação das análises desses autores numa reengenharia social. O que é válido também. É uma releitura desses autores. Eu não estou dizendo em momento algum, tá, por favor, que Herbert Marcuse, Max Hockheim, Teodoro Adorno, dentre outros, propuseram fazer uso do marxismo cultural. Não. Sequer eles usam esse conceito na obra deles. Não é isto. É a esquerda identitária de hoje que fez uma releitura da obra desses autores, dos conceitos ali desenvolvidos, e resolveu aplicar. Quem fala em opressores versus oprimidos são esses autores, sim. Quem fala em indústria cultural são esses autores, sim. Vai sair a burguesia versus o proletariado. E já nesses autores. A escola de Frankfurt, ela entende, olha, burguesia versus o proletariado, não dá mais, não. Agora é opressores versus oprimidos. É os algozes versus as vítimas. E por que, gente? Por que que isto ocorre? Por que que dentro dos autores da escola de Frankfurt se abanona o proletariado como aquele que vai fazer revolução comunista no enfrentamento com a burguesia? Por que que substitui a burguesia e o proletariado por opressores e oprimidos? Por que que se fala que é uma indústria cultural que mantém essas ideias capitalistas na sociedade? Por que que isso ocorre, gente? Por que se há um afastamento da teoria marxista-leninista tradicional ocorre que o intelectual europeu do começo do século XX ele acreditava que a revolução comunista estava próxima e que ela iria ocorrer num país tal como a Alemanha talvez a França talvez a Inglaterra mas seria ser um país muito industrializado porque era isso que o Marx previra o que ocorreu, no entanto a própria guerra a grande guerra que hoje nós chamamos de Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 mas que na época ninguém chamava de Primeira Guerra Mundial porque não tinha a Segunda era a Grande Guerra e veja quando ocorreu a Grande Guerra deixou de ocorrer uma coisa muito importante deixou de ocorrer a Revolução Comunista proposta por Marx porque a ideia original é que haveria mesmo essa guerra só que quando essa guerra surgisse o proletariado do mundo todo ia se unir contra o seu patrão contra o governo acabar com o governo ia criar a ditadura do proletariado e depois a sociedade perfeita comunista só que o que ocorreu de fato é que o proletariado inglês francês, italiano, alemão um lutou contra o outro foi o trabalhador que matou um ou outro e não servem não, peraí, eu sou proletário sou inglês, proletário você é alemão, você é proletário também nós somos amigos eu não vou brigar com você eu é inglês, francês não vou brigar com você, alemão não, tá austríaco, não russo, não tá vamos nos unir quem é o inimigo? inimigo é o patrão mas não foi isso que ocorreu tá o proletário foi querendo a briga sim foi pra guerra e aí os intelectuais piraram terminou a guerra em 18 ué por que que ocorreu isto? por que que não houve a Revolução Comunista? era pra ter a teoria dizia que ia ter a Revolução Comunista aqui e em vez de ocorrer a Revolução Comunista nós tivemos o que? proletariado lutando contra o proletariado na grande guerra então alguma coisa estava profundamente errada aonde? na teoria marxista-leninista e pior tá o Lenin, tô falando da União Soviética era um país agrário 1917 a Revolução Comunista na Rússia não era pra ocorrer a teoria dizia explicitamente que não era pra ocorrer tinha de ocorrer num país altamente industrializado e não num país agrário como a Rússia estava errado tá então mais uma vez a teoria estava furada só que veja esse pessoal em vez de chegar e dizer a teoria está errada furada vamos ver vamos tentar consertar tá então é aí que surge a escola de Frankfurt o Grancho o Lukács e por aí vai então para chegar ao comunismo porque a meta é o comunismo para chegar ao comunismo é preciso primeiro mudar a forma de pensar e interagir das pessoas dentro da sociedade se você não muda a forma como as pessoas pensam a sociedade vai continuar sendo capitalista até o fim do mundo nunca teremos uma sociedade comunista e aí há necessidade então de uma sutil e bem elaborada estratégia é isso que vai ser colocado tá uma gradativa mudança não é para uma revolução não é pegar um exército pegar em armas e vamos fazer revolução não é devagar com calma tá é um plano de dominação sim mas não por meio de exército tá é um plano de dominação ideológica e sem o emprego de força bruta sem o emprego de armas sem o emprego de um exército é algo diferente a revolução tá é inviável ela não vai ocorrer tá porque a classe trabalhadora não quer mudanças abruptas tá no seu status quo ela não quer ter medo de perder aquilo que já tem tá os trabalhadores não importa o país o proletariado eles desejam melhorias sim mas nas benesses que já usufruem no atual modelo capitalista e uma mudança muito abrupta pode fazer com que eles percam aquilo que eles têm se o cara tem um carro ele quer um carro de ano mais recente se ele tem uma moto ele quer uma moto melhor se ele mora em determinado lugar ele quer morar num lugar melhorzinho tá mas ele quer mudanças gradativas no seu status dentro de uma sociedade capitalista ele não quer mudar tudo ao avesso não então jamais teríamos uma revolução conquista gente e aí que entra o que? entra o marxismo cultural que é uma guerra sim mas não é uma guerra com uso de exército é uma guerra cultural sai Marx sai Lenin sai a subestrutura da economia a infraestrutura da economia política vinculada às relações de produção não tá no seu lugar entra a superestrutura ideológica são as ideias ou seja da mesma forma que o Marx dizem que o Marx pegou o Hegel e teremos de fazer uns trabalhos aqui em vídeo sobre o Hegel e o idealismo alemão muito importante dizem que o Marx pegou o Hegel e inverteu o Hegel de cabeça pra baixo então agora o importante não é a ideia o importante é o trabalho é a praxe pois a escola de Frankfurt pegou o Marx e o Hegel e fez uma coisa e inverteu de cabeça pra baixo olha não é a infraestrutura que é importante e sim a superestrutura ideológica é o pensamento as ideias a religião a filosofia a metafísica é isto que vai gerar a infraestrutura ou seja virou o Marx e cabeça pra baixo por isso que a esquerda tradicional mesmo não concorda com as ideias defendidas pela escola de Frankfurt e outros se desenvolve uma luta difusa no terreno cultural e artístico que é na verdade o meio gerador e propagador destas ideias sociais e como eu falei ainda há pouco essas ideias sociais é que vão compor a superestrutura ideológica do Estado e eu estou falando de que? estou falando de ideias minha gente provenientes da religião provenientes da cultura da filosofia do direito da moral da ética é disso que eu estou falando e quando eu falo em cultura é um tema muito amplo que abarca muita coisa que abarca o cinema a TV o teatro os jornais as rádios veja bem a arte em geral vai estar abarcada como também a música os livros as revistas um monte de coisa abarcada ali pelo conceito de cultura e é onde as pessoas que ali trabalham foram em grande parte cooptadas por esta esquerda identitária que é diferente da esquerda tradicional porque esta esquerda identitária ela busca sim mas mudar as ideias mudar a superestrutura porque no momento que houver essa reengenharia social no momento que mudar a forma como nós pensamos aí sim nós vamos ter condições de termos uma revolução comunista aliás não vai ter nem a revolução já estaremos na sociedade comunista será algo gradativo aonde nós iremos direto e agora só lembrando não é possível dentro desta análise uma revolução comunista uma sociedade comunista enquanto houver os três pilares da sociedade ocidental da nossa civilização ocidental que como eu falei metaforicamente podemos pensar em três cidades Atenas Roma e Jerusalém você precisa derrubar Atenas Roma e Jerusalém pois enquanto essa a produção cultural provinda dessas três cidades estiver presente na nossa civilização a forma de pensar minha e sua há de impedir a chegada de uma revolução comunista então vamos destruir os pilares da nossa civilização vamos criar o caos porque quando tudo for destruído quando o caos chegar algo novo há de surgir e esse algo novo com sorte será a sociedade comunista gente espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo deixa a tua opinião quero escutar a sua opinião sobre marxismo cultural tá bom gente valeu muito obrigado pela presença até aqui até mais tchau 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 Obrigado.